Tchau, bárbara! Descidra! Descidra! Nossa, nossa! Que dá pra você! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha aqui na cabeça! Olha aqui na cabeça! Olha aqui na cabeça! Olha aqui em cima! Olha aqui! Olha aqui! Sim! Você vê? Sim! Não! James, James! Você não está indo? Você não está indo? Você não está indo? Você não está indo? Vamos, vamos, vamos! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Continua! Continua! Vamos! 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 E aí E aí E aí E aí